Começa agora mais uma edição do Fabio Destaque. Fique com a gente e confira as notícias da Força Aérea Brasileira, que foram destaques entre os dias 26 de abril e 2 de maio. A Força Aérea Brasileira, por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais, atua desde a noite de terça-feira, resgatando os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Dois helicópteros Black Hawk do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Pantera, estão engajados na missão e até amanhã de quinta-feira, mais de 100 pessoas foram resgatadas. E uma aeronave KC-390 Milênio do 1º Grupo de Transporte de Tropa, Esquadrão Zeus, pousou na base aérea de Canoas, carregando a estrutura do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro, que será levada para a região de Lageado, também no Rio Grande do Sul. Até o momento, a FAB conta com mais de 80 militares envolvidos na operação. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cânides Damasceno, e oficiais generais do Alto Comando da Aeronáutica, receberam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos, para a inauguração do novo bloco de alojamento estudantil, dedicada aos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, com capacidade para 80 estudantes, o qual faz parte do projeto de expansão do Instituto. A Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo alcançou mil inspeções, destacando o compromisso contínuo com a segurança operacional, garantindo a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Unidades da FAB realizaram ações de conscientização do transtorno do espectro autista. No Hospital de Força Aérea de São Paulo, foram ministradas palestras e realizada a distribuição de material informativo. Na Escola de Especialistas de Aeronáutica, crianças e adolescentes participaram do evento de ecoterapia. As ações na Base Aérea de Natal contaram com a presença dos gêmeos Ângelo e Augusto, de 43 anos de idade, e diagnosticados com o Téa. Eles são reconhecidos por serem verdadeiros entusiastas da aviação. Ainda na Base Aérea de Natal, teve início a Middle Planning Conference, do inglês Reunião Intermediária de Planejamento do Cruzeiro do Sul Exercise, Cruzex. O objetivo da reunião foi introduzir as informações essenciais sobre a Cruzex, que irá abordar uma ampla gama de cenários de alta complexidade relacionados a operações aéreas. A Cruzex 2024 está programada para ocorrer no mês de novembro, na Base Aérea de Natal, reunindo mais de 10 países. Em edição especial do Nota E, a Força Aérea divulgou a lista de oficiais promovidos. Acesse o link na descrição deste vídeo e confira a lista completa. Até o dia 6 de maio, o 5º Esquadrão de Transporte Aéreo e o 3º Esquadrão de Transporte Aéreo realizam o exercício técnico Exetec Asat 2024. O exercício visa o treinamento das equipagens da aviação de transporte, por meio do planejamento mútuo de missões entre as duas unidades aéreas. Assim, realiza a manutenção operacional e o adestramento de seus tripulantes em ações de força aérea, como as de ressuprimento aéreo, assalto aeroterrestre e infiltração aérea. E, nesta semana, a FAB homenageou um dos maiores ídolos do Brasil, que, por ser apaixonado por velocidade, era um entusiasta da aviação, Ayrton Senna. Em uma matéria especial, a FAB relata a relação direta com o tricampeão de Fórmula 1 e relembra grandes feitos do piloto, como o voo na aeronave Mirage 3 da Força Aérea Brasileira. Essa edição do FAB em Destaque fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre as notícias que foram destaques essa semana, acesse os links que estão na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais sobre as ações da Força Aérea Brasileira, nos acompanhe em nossas redes sociais e também em nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!